Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Up na Make, que é a série queridinha aqui do meu canal, onde cada episódio do Up na Make, você vai dar um up na sua maquiagem e fazer com que ela fique cada vez melhor, cada vez mais bem acabada, cada vez utilizando os produtos da forma correta, tá bom? O Up de hoje eu vou desmistificar este pequeno pretinho maravilhoso, este pequeno notável, ele não é difícil de usar, o delineador, gente, o delineador em líquido, ele não é difícil de usar, tá bom? Eu quis fazer com o delineador líquido esse vídeo especificamente por dois motivos. O primeiro é que eu tô sem o delineador, a caneta e em gel, só tenho líquido. E o segundo é porque eu adoro mesmo o delineador em líquido, eu acho ele muito mais fácil de usar do que o a caneta ou o em gel. O a caneta, ele tem um pequeno porém, geralmente ele vai ressecando muito rápido mesmo quando você vai passando, você vai passando e ele já vai ressecando, e aí você fica lá com a caneta, não sei o que, não sei o que. Então vai te tirar um pouco a concentração e não vai te dar aquela precisão rápida que você precisa ter pra fazer um traço único de uma vez só. É a minha opinião a respeito do delineador, a caneta, tá bom? Mas eu uso também a caneta, já usei muito. Já o delineador em gel, eu acho que você tem que ter um pouco mais de prática com o delineador, pra daí você se jogar no delineador em gel. Porque por ele ser em gel, primeiro a pigmentação dele é muito forte, se você errar, você não vai conseguir tirar direito e vai estragar a maioria da sua maquiagem, você vai ter que fazer tudo de novo e vai botar a culpa no coitado. E a segunda, você tem que usar com um pincel chanfrado e tal, tem todo um trabalho, tem todo um contexto. Então assim, eu recomendo no meu curso de auto maquiagem que não leve delineador em gel, porque eu acho que ele dá muito mais trabalho pra quem tá começando agora, pra quem não tem familiaridade alguma em aplicar um delineador no olho, tá bom? Aí quando você tiver mais prática, se você tiver mais familiarizada, você entra com o delineador em gel. Essa é a minha opinião. Pode ser que hoje você vai começar a fazer o delineado no seu olho já com em gel e dá super certo e você super consegue. Ok, mas assim, na minha experiência de delineador, eu achei que o delineador em gel, você já tem que ter uma experiência, tá bom? E uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje é que estar com o olho delineado não significa que você tem que fazer gatinho, tá? Então, vou dar um zoom no meu olho. Olha, eu fiz o delineado no meu olho, mas não puxei gatinho, ó. Eu só fiz esse esfumadinho aqui no final e já tô com uma maquiagem super bonita, super bem acabada com o delineador. Tá bom, minhas maravilhosas? Espero muito que vocês gostem do tutorial e dá aquele like já, hein? Então, gente, vamos lá. É, eu vou usar o delineador líquido. É o da Kiko que eu uso, tá? Por quê? Porque ele tem um aplicador mega fino e pra mim super facilita já ter um aplicador mega fino assim porque eu gosto de delineado, né, amor? Mas vocês podem usar o delineador que vocês quiserem, tá? Eu gosto muito do delineador da Vult. Até uma sugestão aí, Vult, vamos afinar esse aplicador, tá? Pra deixar ele bafo. Aí ele vai ser incrível porque ele é mega preto e ele tem duração de 24 horas. Então, ele fica bastante. A única coisa ruim mesmo desse daqui da Kiko é que ele não tem longa duração e não é a prova d'água. Então, qualquer choro, qualquer borrinho que você der, ele vai borrar. Então, é a única coisa ruim. Eu gosto dele só por conta de ser bem pretinho e do aplicador. Mas ele tem essa pouca durabilidade aí. Mas vamos lá. Bom, gente, então vamos delinear. É o jeito mais simples de delinear o olho, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o olho, né? Olhar pro espelho. Tenta não esticar tanto assim, tá? Dá uma esticadinha de leve assim, sabe? E não fecha totalmente o olho, tá? Se você fechar totalmente o olho, tem gente que não sabe ficar com o olho fechado e o outro aberto, tá? Pasmem. Eu fazendo, dando aulas, eu descobri isso. Eu não sabia. Eu achei que todo mundo conseguia. Mas não é todo mundo. Ou fecha os dois ou deixa os dois abertos. Se você tiver pálpebra gordinha, você vai passar o delineador e não vai abrir o olho. Você vai esperar o delineador secar, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vem, segura aqui. Você pode começar da linha da onde você tem pelo, né? Com o delineador bem deitado assim, ó. Se você fizer com ele assim, vai ficar muito fino o traço e vai ficar tremido, tá? Então, vem com ele deitado assim, ó. E vem passando, ó. Ó, tá vendo? Aqui no final, pra você não fazer o gatinho, mas faz um acabamento... Né? Mais grossinho, que a gente vai esfumar ele. O meu olho, vocês estão vendo? O meu olho, ele é grande. Então, ele pede, assim. Eu acho que é uma coisa mais porque eu gosto, tá? Não é regra. Mas eu gosto de começar o delineado mais aqui na frente, tá? Eu gosto. Se você não gosta, não precisa. Só de você fazer só na sua linha do pelo, já fica super bom. Tá? Mas eu gosto de trazer o delineado mais pra frente. Se você gosta também, você vem com o olho... Dá uma boa esticada, mas abre um pouco mais o olho. E põe aqui, ó. A diferença dos dois olhos, tá vendo? Ó, vocês viram que eu fui engrossando aos poucos o meu fio? Eu fui engrossando aos poucos, tá? Isso é uma dica também legal. Você vai engrossando aos poucos. Vou fazer no outro olho. Bem na linha do seu pelo. E esse é um delineado mais grosso. Mas que eu fui engrossando aos poucos. Então eu comecei com esse delineado fininho e fui engrossando aos poucos até ficar assim. Porque eu gosto. Meu olho deixa eu fazer isso. Mesmo se você tiver pálpebra gordinha. Então você vai fazer um delineado fininho e vai ficar com o olho fechadinho até secar. Pra quando você abrir, você não carimbar a sua pálpebra, tá? Secou, ficou mate. Aí você abre o olho, tá? Mas é rapidinho, tá gente? Por isso que é bom comprar delineador de qualidade. Tem uns delineadores que demoram muito pra secar. Então você compra um que vai secar mais rápido e que vai, né? Pra você não ficar horas e horas esperando ele secar pra abrir o olho, né? Então ó, agora eu vou engrossar, ó. Então o que eu venho? Eu venho fazendo aqui. Gente, desculpa se eu saí um pouco da lente. É porque é a mania de colar a cara no espelho, né? Ó, desfocou. Volta. Aqui no final, nem se preocupa muito que a gente vai esfumar, tá? É uma forma, é um upzinho que eu tô trazendo pra vocês. Pra deixar um acabamento bem bonitinho aqui no final do olho, tá? Ai, já dá toda uma diferença, gente. Gente, eu gosto muito de delineador por conta desse acabamento meio de nanquim, sabe? Tipo, bem pretinho, bem acabadinho. Eu gosto muito. Ele precisa entrar na sua vida, ele precisa entrar na sua casa pra você chegar num ponto em que você vai passar ele de uma forma tão rápida, tão fácil, tá? Não adianta você passar uma vez, não adianta você passar só no dia que você vai sair. Você tem que treinar, tem que treinar bastante pra você se familiarizar com o delineador que você escolheu. Fique quieto, querido. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui no final do olho, tá? Eu vou pegar uma sombra preta, tá bom? E vou bater aqui, ó. É a mesma coisa que eu fiz no acabamento do lápis, só que a diferença é que eu não vou passar na linha toda. Já dei um, só um acabamentinho aqui, ó. Não puxei gatinho, não fiz nada, tá? E aí, ó, só pra não ficar feinho, você vem aqui com o dedo bem levinho, assim, passa o pincel de esfumar, que eu já indiquei pra vocês aqui. Esse é o número 15 da Vult, tá vendo? É só um acabamentinho, só pra não ficar... Você não fez gatinho, vocês não fez nada, tá? Você só deu um acabamentinho. Olha aí, minhas maravilhosas, olha que fácil, muito fácil, muito tranquilo, tá? Esse aqui eu até trouxe mais pra frente, ó. Aí, eu gosto de pegar e voltar com um pouquinho do delineador aqui, ó, pra ficar bem pretinho. Gostaram, gente, do tutorial? Vocês viram, não precisa puxar gatinho pra tá com o olho bem acabado com o delineador, né? Fala sério, super fácil. Espero muito que vocês consigam fazer na casa de vocês, tá bom? E também espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de dar aquele like super bacana pra ajudar na distribuição do vídeo aqui no YouTube, de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrita e de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, com outras pessoas que você queira que aprenda, literalmente, a usar o delineador. Tá bom, minhas lindas? Até quinta-feira que vem. Um beijo e tchau!